Toda vez que nós tentamos fazer uma dieta pelo método convencional, ou tentamos ter uma dieta mais equilibrada, entre aspas, seja lá o que for equilibrada, nós automaticamente estamos restringindo os carboidratos importantes da nossa alimentação, como açúcar e massas, ou então nós estamos restringindo também o total de carboidratos da nossa alimentação. E se nós perdemos peso, perdemos gordura, a razão é quase certa que seja essa. E isso é justamente o contrário que acontece em produtos com baixo teor de gordura. Esses produtos, eles diminuem a quantidade de gordura, diminuem a quantidade de calorias, mas aí eles adicionam carboidratos nesses alimentos. Então você está comprando um alimento com baixo teor de gordura, achando que está te ajudando a emagrecer, mas está te engordando cada vez mais. Um exemplo são os iogurtes desnatados. A indústria substitui grande parte da gordura desses iogurtes por xarope de milho rico em frutose, que só vai te engordar. E assim você está consumindo esse iogurtes desnatado, achando que está melhorando sua saúde e achando também que está facilitando o seu emagrecimento. Mas na verdade você está engordando cada vez mais, por causa da frutose que eles colocaram lá dentro, e também por causa dos carboidratos adicionados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.